Poucas estrelas de Hollywood são tão conhecidas ao redor do planeta como a Demi Moore. Afinal de contas, são mais de 40 anos de carreira, marcada por altos e baixos. Grandes clássicos do cinema, mas também bombas enormes. Fora o fato de ser uma das atrizes mais bonitas da história, com uma vida pública que é mais do que conhecida de todo mundo. Mesmo assim, até hoje a Demi Moore nunca foi indicada ao Oscar. Mas esse cenário pode mudar no ano que vem. Em A Substância, o novo filme da Coralie, Farge, ela foi extremamente elogiada no último Festival de Cannes, se credenciou para a disputa de melhor atriz. Nesse novo vídeo do Cine7 aqui no YouTube, eu falo sobre esse cenário. Será que ela chega ou não ao Oscar do ano que vem? Chega a ser estranho pensar que a Demi Moore não tem uma indicação ao Oscar. Afinal de contas, a academia gosta de prestigiar as grandes estrelas do cinema americano. E no início dos anos 90, ela teve ótimas oportunidades. Após várias comédias românticas e séries bobinhas, a Demi Moore alcançou a fama mundial com o Ghost do Outro Lado da Vida. Formando uma boa dupla com Patrick Schweiss, ela faz um dos casais mais marcantes da história do cinema. A indicação ao Globo de Ouro e todos os elogios da crítica, e principalmente do público, permitiram a ela sonhar. Porém, a estrela não contava com outro fenômeno despontando. A Julia Roberts passou o trator e acabou ficando com a vaga por uma linda mulher. Dois anos depois, a Demi Moore teve uma nova chance com questão de honra. Drama de tribunal protagonizado pelo Tom Cruise e o Jack Nixon. Porém, novamente, ela foi deixada de lado, tanto em melhor atriz quanto atriz coadjuvante. E a bem da verdade é que o filme não ajuda. Nem o roteiro do Aaron Sork, muito menos a direção do Rob Reiner, cria uma personagem minimamente interessante para a gente acompanhar. Isso especialmente quando a gente pega os dois protagonistas, que são muito mais ricos, muito melhores desenvolvidos. Então, não fez falta naquele Oscar. Ainda nos anos 90, a estrela participou de produções que inicialmente apontavam boas chances mirando o Oscar, como Proposta Indecente, Assédio Sexual e A Letra Escarlate. Nenhum deles, infelizmente, acabou vingando. E a Demi Moore, novamente, passou longe do Oscar. De qualquer modo, a sensação é de que a Demi Moore estava caminhando para a indicação ao Oscar. que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, por conta dos filmes importantes, com quem ela trabalhava na indústria, sejam atores, roteiristas e diretores conceituados. Porém, tudo mudou em 1996. Striptease foi o ghost ao contrário da Demi Moore. Indeciso sobre ser um drama, policial ou comédia, a produção do Andrew Bergman foi cruelmente malhada pelos críticos, sendo considerado, na época, um dos piores filmes de todos os tempos. A grande pergunta era como uma atriz, em um momento tão bom, aceitou participar dessa bomba. O desastre de Striptease foi tão pesado que nem mesmo estrelar até o limite da honra, em que ela se despe da beleza, raspa o cabelo, fica extremamente forte, uma entrega física absurda. E estar num filme do Ridley Scott, um diretor bastante forte na época, e que também trazia personagens femininas muito decididas, muito firmes, como a gente viu em Thelma & Louise, foi suficiente. A imprensa especializada, o público, pegavam muito pesado. A imagem de que a Demi Moura é só bonita, não tem talento algum, infelizmente, pegou. E com isso, ela deu uma diminuída na carreira. A partir do início dos anos 2000, você vai vê-la atuando em poucos filmes, como, por exemplo, a ótima participação dela em As Panteras 2, e em pontas, praticamente, papéis com pouco destaque, ali aparecendo quase timidamente, em dramas, como Bob e Margin Call. E, nesse sentido, a substância acaba sendo um filme que resgata a Demi Moura para colocá-la em um patamar de onde ela jamais deveria ter saído. O terror da Coralie Farge traça paralelos com a própria trajetória da Demi Moura, ao mostrar os dilemas impostos a mulheres públicas. Da eterna juventude, a necessidade de obedecer a um padrão de beleza, a substância se propõe a mostrar o caráter doentio de uma sociedade, e como isso enlouquece a pessoa afetada. Esse tipo de correlação, a partir de temas muito em voga na sociedade, como o machismo e o etarismo, dentro do show business, tende a ser muito bem recebido, muito bem visto, pelos votantes do Oscar. Afinal de contas, é a indústria falando de si mesma, seja nas suas qualidades, seja nos seus defeitos. Somando isso ao fato dela nunca ter sido indicada ao Oscar, mas uma meia-culpa da indústria em relação a alguém que foi tão importante, ajuda demais a Demi Moura pensando uma vaga no Oscar. E uma narrativa de comeback é algo que a academia ama de paixão. René Zé Welger e Brendan Fraser que o digam. O Oscar por Jude trouxe de volta a Texana, após uma fase marcada por polêmicas relacionadas ao visual da estrela e de poucos filmes interessantes. Interpretar uma lenda do cinema é claro que contribuiu ainda mais para o hype. Já o melhor ator de 2023, após um período de consagração com a múmia e George, o rei da floresta, enfrentou até caso de assédio. Restou a ele fazer um comeback com uma transformação impressionante para viver o protagonista de A Baleia. Porém, para Demi Moura chegar ao Oscar, ela vai ter que superar dois grandes empecilhos. A Substância não é o tipo de filme mais abraçado pela academia. Tony Collette, Florence Pugh e Lupita Nyong'o foram esquecidas no Oscar. A resistência de muitos membros a assistir ao filme pode ser decisiva para diminuir as chances da Demi Moura. A coisa se complica também porque a concorrência em melhor atriz está pesada. A Carla Sofia Gascon, de Emília Pérez, e a Mickey Madison, por Anora, saíram de Cannes muito fortes. Já a Sasha Ronan, por The Outer Run e Blitz, Juliane Moura, de The Room Next Door, Angelina Jolie, de Maria e Zendaya, de Rivais, são possibilidades reais para ficar de olho. Fora que ainda temos a indefinição quanto à Lady Gaga, para qual categoria ela vai. E claro que fica a torcida para Fernanda Torres crescer com Ainda Estou Aqui. Como nos últimos anos, melhor atriz tende a ser uma disputa novamente muito pesada. Mas eu acho que pelo histórico da Demi Moura e a força de A Substância, dá para sim acreditar que ela finalmente vai ser indicada ao Oscar. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve, ative as notificações aqui do canal. Eu volto na terça-feira com mais Oscar, então não perca. A gente se encontra. Até lá. Tchau.